Fala galera, beleza? Tô aqui com o motor Um motor de portão Deslizante, tá? Ele é um motor AGL Vou tá mostrando de perto pra vocês verem aqui Como fazer a instalação elétrica Desse motor, não a instalação Num portão A instalação elétrica, comando de placa Essas coisas, comando do motor, placa Essas coisas, vou mostrar pra vocês aqui E depois em outro vídeo Eu vou mostrar como fazer a instalação dele No portão Sendo que é uma instalação Especial Espero que vocês Acompanhem os vídeos Porque vai ter uma instalação especial Em um portão Duas folhas de cor em L Que esse portão corre pra dentro E com um motor só Pra abrir as duas folhas, valeu? Se liga aí E agora aqui, se liga no motor Como fazer a instalação dele aqui Então, o motor está aqui Eu, é... Não vou mostrar Parafusando aqui Fio nenhum Prendendo, conectando Fio nenhum Porque Esses motores da AGL Não sei se é todos Mas já vem Praticamente completo Só você coloca aqui Esses dois aqui O branco e o preto aqui Que é o... Que é o... As duas fásicas Que é 220 Bifásico Duas fases 110 Forma um 220 Mas esse motor aqui É o motor Ele é o... Trinolite Tá aí E 220 Da AGL A caixa dele aqui Automatizador De portão Deslizante Automatizador Inteligente DZ Easy Tá aqui Então, galera Quando você liga ele Na rede elétrica Aquela luz verde Ele começa a piscar Dizendo que o motor Já está recebendo A energia Ele já está ligado Pronto Esses dois fios Do capacitor Aqui, ó Ele já vem aqui Conecta Um com azul Um com vermelho E o amarelo Sozinho aqui Tá E aqui Os dois fios Da energia Tá Essa parte De que acredito Que seja o aterramento Mas o que acontece É isso aí O motor já vem Praticamente ligado Esse caso Quando ele tiver Ele parou aberto E Essa luz aqui Ficou acesa Ó Fechado Tá vendo Fechado Ele tiver aberto Você muda Isso aqui Você tira ele Gira e coloca Do outro lado Tá No mesmo Isso aqui é um Um jump Aí você Muda a posição dele Nos próprios pininhos Que ele está encaixado Só mudar aí Que ele vai dar Certo O É Ele vai dar certo A Tipo assim Parou aberto Aí vai ficar a luz Verde Acesa Que está aberto Valeu Então é isso aí Acredito que não tenha Isso aqui não tem Muito segredo Não E tem aqui o freio Para você É Se você quiser Codificar aí o freio Tem Ali o nome Prog Tá Prog É esse Debaixo Aqui Esse botãozinho Debaixo Para você codificar Os Os controles Tá Vem dois controles Com Quatro botão Cada um Aqui Já está Desligou Ele não vem programado Mas você aperta aquele botão Aperta o prog E aperta um desse aqui Pronto Já está codificado Aperta o prog Aperta outro desse aqui Já está codificado Todos estão codificados Aqui Então é isso aí galera Vídeozinho sem segredo Aqui Com esse motor da AGL AGL Também é uma marca top Tá toda feita aqui no Brasil Você que gostou desse vídeo Deixe seu like Se inscreve aí no canal Você que não é inscrito Tamo junto Valeu